Bom pessoal, mês de julho, mas o unboxing é do mês de junho, tá? Chegou meio atrasado, é só pra gente dar uma recapitulada no mês de junho. Mês de junho é importante, porque eu vou botar aí, vocês estão vendo que o entorno tá todo verdinho, porque é o dia, né, o mês do meio ambiente, até porque tem 5 de junho, meu aniversário primeiramente, e também dia mundial do meio ambiente, né, quem assistiu os vídeos viu que eu já falei sobre isso. Também tem dia dos oceanos, mês de junho é recheado de coisas, né? Aí a gente também fez vídeos bacanas, porque no mês de junho tem o dia dos namorados, o pessoal que nos acompanhou lá no Casa 408, que a gente foi no dia 5. Ai, que delicioso, um filme de, porque aqui no sul tá frio! Porque a gente ainda tá, ó, tudo de friozinho aqui, e aí a gente foi comer um dia. Isso aí tá tudo no mês de junho. Aí, né, no mês de junho, mês meio ambiente, as coisas, as coisas, as coisas, as coisas... São João! Isso, tem, ai, teve mais, né, tem mais coisas, tem o mês do orgulho... LGBTQIA+. I, I a mais, isso aí, né? Então, número... Os coloridos. É, o mês de, mês de junho é bem divertido nesse sentido, assim, tem bastante coisa, e fora isso teve duas... Diversificado! É, e teve duas situações nesse mês, tá, de participações, quem acompanha os vídeos, viu o que a gente teve no medieval, como é que é o nome? A Aldeia Medieval Boa, ela vai botar aqui, vai ter uma próxima, ela já tá organizando, já tá vendo, a gente já tá indo na ansiedade, esperando, já montando figurinhas e tudo mais. É, e lá eu tentei, fui de flock, mas não rolou nada, como eu já tinha comentado em outro vídeo, lá, o consultor de barco lá... Mas, ó, não foi por falta de aviso, eu disse pra ele, a gente tem a barca, ele tinha que ter levado a barca, pra fazer, representar o flock com a tal da barca, ele não quis me ouvir... Eu vou botar a vela no dracar ali, daí ele vai ficar bonitinho... A gente tem um dracar que é um incensário, e aí eu disse, leva ele, que daí faz toda a representação do flock, dá um barco, não sei o que que é... Vai, vai até botar, porque a gente conseguiu lá também, falando do mesmo meio ambiente, a gente conseguiu a estatueta da Gaia... Ah, da Gaia, é verdade... É, da Gaia, da Gaia... Ah, e num outro evento que a gente foi, encontramos a vendedora essa que faz esse trabalho lindo, porque ela pinta, ela é de resina, né, e aí... Aí eu ponho uma fotinho pra matar a qualidade... É, quando a gente foi ver evento, passear num evento e tudo mais, quando a gente voltou pra pegar, não tinha mais tal da Gaia, daí agora a gente aprendeu... A gente devou dracar, daí? A gente devou dracar, aí a gente aprendeu que, gente, se a gente ver alguma coisa no evento, tem que pegar na hora, porque depois não vai ter, então fica a dica aí, se vocês gostaram... E se aconteceu, tivemos a mesma vez que a gente ia comprar os copos lá, os chifres... Ah, os... que é os copos... É... Os copos lá... É, os copos aquele que é os coros... É, daí a gente também viu, quando foi querer, já não tinha mais... Não tinha mais, então assim, ó, foi no evento, gostou de alguma coisa, ou se tem contato com o vendedor ali, com o stand, pode segurar, pode separar, porque é muita gente nos eventos, os gostos são muito parecidos, e aí tu chega lá e não tem mais nada. Aí, participou, né, tinha lá, a gente fez um videozinho lá, que mostra as participações, tudo lá, e... A minha elfa druida! É, com a melhor vestimenta lá, aí, ó, a verdade é show! É do pessoal, pode ser amigo nosso lá também. Ah, esse aqui é o amigo nosso, que faz, é com... Salamandra. Salamandra. É, os caminhos da salamandra. Acho que tá aqui? Não, tá aqui, mas é caminhos da salamandra. Ele vai colocar o arroba deles aqui. Aí, ganhou, primeiraço, primeiro lugar. É, olá, foi muito show. Isso aí, tudo bem. É, foi bem legal esse aqui, porque até pra ir nos eventos, porque daí tem a menina que respeita ela. É, aí, você foi o medieval, né? Aí ele vai botar a fotinho aqui pra vocês verem como é que ficou o figurino da elfa druida. Foi bem legal. Aí, depois passou mais uns dias, eu não me lembro, não falhou as datas aqui, daí teve ali na PUC o... Ah, o Dreamfest. O Dreamfest, sim. Que a gente, a princípio não ia ir, já não tava dentro do nosso calendário ir pro Dreamfest, mas daí a gente disse, ah, é mais um evento pra gente conhecer em um lugar que é a PUC, que lembra um dos outros eventos que a gente foi lá, logo no início que a gente começou, nosso primeiro evento de cosplay foi um evento na PUC, mas era outro evento. E aí eu disse, ah, vamos arriscar e vamos ver o que que vai acontecer. E aí a gente foi, eu fui com a Katrina, que é o carro-chefe desse ano, né, a Katrina. Tem mais, acho que uns dois eventos, talvez, pra ela aparecer e tentar no concurso, né, porque a gente, cada vez que vai no evento, a gente dá uma melhorada nela, dá uma ajeitada nela, pra ela participar do evento, que é a Katrina, né, que é da Festa no Céu. E aí veio o meu segundo lugar. Ó, é muito legal. Ele é espelhado, então ele vai dar reflexo aqui, ó. Tem um Pac-Man ali, é um Pac-Man ali, ó. Ai, as bagunças. É, mas dá pra ver. Assim, ó, vou botar pro teto, que é mais fácil de ver, ó. Ó, daí que tem o segundo lugar. Ah, não pode ver. Ó, aí é um Pac-Man, ó. Então, o que é que tem? Aí, ó, o segundo lugar no Dreamfest, né? No Dreamfest. A gente já mostrou em outros vídeos anteriores, né, de outras participações, teve a questão do bus, que vocês acompanharam. Agora, esse aí é referente ao mês de junho, né, que é o nosso não. E falando do mês, né, que veio a caixa mês passado, a de maio, aqui, ela tá com a camiseta. É do Final Fantasy. Opa! Aí eu colecionava. Final Fantasy. Eu só tô com a camisa porque tá frio aqui, mas ela é assim, ó. Ela é linda, ela é mochita, é bonita. Gostei da cor, gostei das cores, dos desenhos. As cores verde com azul. Aí, mês passado, eu confundi tudo. Eu achava que era o Equipar, daí confundi, era outra coisa, veio o negócio, foi aí que veio o Edutório, veio a roupa em Tormenta, aí eu errei todo lá porque eu achava. Aí, esse mês, eu acho que é o Equipar. Aí, que tinha fotinho, tinha coisa, por isso que eu botei aqui o moletom do Homem de Ferro aqui, é referente a isso, a temática, é o Equipar. Então, mas mês passado veio isso aqui, veio a roupa em Tormenta, acho que veio os irmãzinhas do Cavaleiro do Zodíaco. Ah, do Cavaleiro do Zodíaco, tá na nossa geladeira. É, veio umas coisinhas ali. Vai aparecer no próximo vídeo de comidinhos. Que eu lembro. Sabe o que, ah, não foi que veio o, não, foi o que veio do Snow, não foi esse? Não, não. Bom, é, aí como era mês de maio, daí tem a questão, cadê a caixa aqui, pra esse lado aqui, ó, do Star Wars, pelo menos aí, ó, pelo menos a caixinha, o box era o, né, o papapotinho aí, ó. Aí veio... Ficou bem legal essa caixa. Bem bacana. Aí, claro, a única referência que fez a cho ao mês do Star Wars, que é maio. Bom, agora... Foi muito esperada, foi chorada, porque a gente... Demorou? Demorou. E aí a gente não tinha mensagem, de que ele sempre mandou uma mensagenzinha do rastreio, né, e não vinha, e não vinha, e aí esse aqui mandando mensagem, não sabendo falar com as tecnologias lá da loja. Aí, mano, foi, mas chegou. Mas só foi assim, ó, foi mandar mensagem, dois dias depois tava a caixa aqui. Então, no mês de julho vai ter dois, porque a gente vai acabar no final do mês. Ah, sim, ou depois a gente vê direitinho. Mas vamos lá, porque eu tô ansiada, não podia... Porque quando chega, ela fica fechadinha, e já faz um dia que ela chegou. E aí, a gente fica nervoso. Vamos lá, aqui. Sem dar os esfora. Sem esfora. Ó, revista, ó, ó, pra levar, acertei e botar a roupa do homem de febre. Eu sabia, porque eles botaram um e-mail que tinha o homem de febre. Ó, revistinha, spoiler. Eu vou equipar. É, o seu mundo se encaixa no nosso. Parece que é de junho, de amor. Ah, daí veio, ó. Ó, isso aí. Que bonitinho, ó. Ó, dezembro, a gente fez um vídeo lá na praia, aí veio. É, mas tinha que ver dois, né? Porque naquele da praia, ele tava na revista pra vir, e não veio. E não veio, daí veio a Lady Thor. Tamo aqui. Aí, ó, mais um Cubus, esse aí é o Mega Man. Tá vendo que tinha ele? É. Olha, que lindo. Ai, esse aqui eu quero nas minhas coisas. É uma cana da Forever. É, é um. Tchau, tchau, tchau. Ai, não consigo girar ela. Ah, depois de tirar ela. Ah, dá pra abrir. Dá pra abrir e olhar aqui. Aqui tá solto. Aqui tá solto mais fácil. É. Ó. Olha, que lindo. Pantera Negra, é. Pantera Negra. Olha, é original. Que bonito, gente. Ah, é da Marvel. Ah, é porque era pra ficar assim, ó. Ah, agora sim, ó. Ah, que lindo. Olha, que lindo. É da Marvel. É da Marvel. O que é isso? Ai, uma revista. Alexandre Balgalo. Quack Ranger. Ah, que tri. O pato. Acho que é uma HQ. É uma HQ. Mas ele tem... Uma HQ, mas você quer uma placa. Eu quero placa, eu gosto de placa. Parece... Ai, não tenho muito entendimento da coisa, né? Parece mangá. O Kazoo é especialista. Você conhece o Quack Ranger? Não obtemos respostas. É ouvido seletivo. Ele não quer aparecer no vídeo. Ai, estou acertando a abrir. Não. Quero abrir, para ver. O H aqui. Ele parece que ele é o pato ali do Mago, ok? Não, o Pack Ranger. É, mas é no estilo de mangá, ó. Os desenhos também são bem parecidos, assim, ó. É, é um mangá. É um mangazão. Bem legal. Tá valendo isso aqui, ó. Olha aí, ó. Tá valendo isso aqui, hein? Olha que lindo. Muito bonito. E agora, vamos para a camiseta. Vamos ver a camiseta, agora. Eu perdi a camiseta. Geralmente, não vejo nenhuma camiseta, assim, que... Não, essa é minha, por direito, essa peça. Não, eu te dou a da família. Não, não, a da família é tua. Não, nem deu. Não. É que ninguém está tão bonito. Minha, minha. É do homem de ferro. É a marque... Marque... Ah, pessoal, olha aqui, ó. Vira aí, olha aí. Ó, vamos comigo aqui, ó. Raciocínio lá, acho do... 10, 15... Não, é... 10, 50... Não, L é 50. Com antes, L é menos. Ah, tá, 47, 46. 46, isso. Marque 46. É, é. O pessoal vai lembrar do exúmero romano. Tá, antes, isso diminui. E soma o que tá na ponta. Sim, não consigo ver, né? Tá, é o minha. Minha, porque eu tava já de homem de ferro, já agregou. Colou aqui. Que agregou? Deixa eu ver o... Eu quero tirar pra ver a caixa. Ah, tem a caixa. Tá barbadinha também, sim. Power Rangers. Mas tá estranho esse Power Rangers. Tá o Power Rangers vermelho. É. Ah, porque ele é dos... Os animais. É, de animais. Força animal. Força animal. Patrulha animal. Patrulha canina. É. É isso aí. O Power Rangers é vermelho. Então é isso. Vamos dar uma olhada no fundo, no fundo, no fundo não. No fundo, no Cubos. No Cubos. Então é o mangazinho. Deixa eu olhar a revista enquanto tu vai abrindo aí. Ó, o chaveiro. E o Cubos. E o Cubos. E eu gosto, assim, do Cubos que eles são muito, assim. A gente já tem uma coleção da gente gostar dos Ovoites, né? Que era lá da... Ah, é um HQ, não é um hangar. Mas o que ele parece, ele tem uns... Ah... Do Omelete. E esse aqui, né? Como é do Cubo, né? Os quadradinhos. Eles são muito feitinhos, assim, sem um relevo. Eu quero. Eu quero. Patrocina aí. A gente tá pensando nisso. Que ideia. Ó, bem legal. Tá certo que os meus Cubos preferidos, eu vou botar a foto aí, vocês vão ver. A gente tem o... O preferido mesmo é o Coringa. Olha que lindo isso. É o Venom. Ah, é o Canipsino. É o Canipsino. Esse poste ficou legal. Foi legal. Né? Então, a gente teve outro do Higmore. Tem uns... Ah, bom, o do Jon Snow também foi muito bom. Ah. Marcou nóis, né? Eu falei pra fazer uma foto. Marca a nossa. Aí eu me... Ah, tem várias coisas pra ver aqui. O poste é você e mais. Ah, é do Mega Man. O Raio-X, que ele falou sobre ele. Ó. Olha o Mega Man. Aí tem a receita ao cubo. Que que é? É legal. Aí, spoiler. E era isso. Isso aí. O que que veio na outra... Tá valendo, tá valendo. O que que veio na revista da... Eu já mostrei? Na outra edição, não, do... Não tem? Ah, não veio o Sorte da Neste. Não, porque às vezes vem e a gente gosta de ver com o que eles colocam. E é isso aí, pessoal. Então, é, curta. Gostamos ver o cubos. É, se inscrevam lá no canal. A gente vai estar publicando outras aparições por aí durante o mês, é só. Julho é meu mês. Ah, é? Meu aniversário. É o dia mundial do... Do rock. Do rock. É o dia mundial do meio ambiente. Sem muita criatividade, resolvi ser biólogo. A poesia é a biologia nerd, sabe? Então, é, dois meses, assim, um faz, um mês, outro no outro mês. Tá tudo resolvido. Tá tudo certo. Certo? Curtam lá no Evipitanga também, se inscrevam, chegar aos... Dois Kais já chegou? Tá chegando? Tá quase. É, então tá. E aqui vamos indo. Vamos indo chegar aos três noventa daqui a pouco. Então tá. Feito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.